Esse Johnny que tá aqui, eu no peito, eu grabo Assim você nunca traiu, são dois Zezé que te traíram Você nunca feriu, são dois Zezé que te feriram Ah, eu tenho medo, ah, eu tenho medo Ah, eu tenho medo, ah, eu tenho medo Ah, eu tenho medo, ah, eu tenho medo Ah, eu tenho medo, eu tenho medo Quando a esmola é demais, até o santo desconfia Se essa milga não trabalha, como é que vive sozinha Quando a esmola é demais, até o santo desconfia Se essa milga não trabalha, como é que vive sozinha Ficaram com a mão da base, vem da Cuba Se tem coisa que tá me dá medo, é a mente confusa De muitas miúdas, já tem papo e tudo arrasa Mas querem sempre, mas o mic não pumba Jovem não pensa que tá fofo, porque esse tipo de mulher só te afunda E ela não é nada empoderado, papo e tem que pagar tudo Não se iluda, não tasa vela, tem tudo Mas não trabalha, só estuda Vai dizer que é dos pais, mas em casa ele é que ajuda Dizia o Cota Bangão, mó puto, cuidado Propina dela da falta, que paga, não estado E esses Cota quando descobrem que eles traíram da grande maca Só matam com duas coisas, se não é arma, é faca Então se ele não vive, vive sozinha pra que investiga Porque a cabeça de baixo já fez boiteu e perder a vida Quando a esmola é demais, até o santo desconfia Só se a miúda não trabalha, como é que vive sozinha Quando a esmola é demais, até o santo desconfia Só se a miúda não trabalha, como é que vive sozinha E aí, diz, piano music E aí, diz, piano music